Uau, eu tô até meio... Vocês me pediram para desenhar personagens com o poder da minha mente e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Curiosamente, o personagem tem a ver com os X-Men, mas não é o Wolverine. Mas quem sabe pode ser se você pedir pra mim aí. Nossa, eu cansei esse negócio de gritar que nem... Vamos logo desenhar de cabeça o personagem escolhido por vocês. E se você tem alguma sugestão para o próximo vídeo, já deixa aqui nos comentários. Vamos embora. Rush 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 Rush, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e o usuário inscrito aqui do canal, chamado Akfokali, deixou o seguinte, eu queria muito assim, do fundo do meu coração, que você fizesse o noturno, o Nightcrawler dos X-Men de cabeça. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu pensei aqui, qual versão que eu faço? A versão dos anos 90? A versão alguma dos quadrinhos? Ou a minha favorita, que é dos X-Men Evolution? E como o canal é meu, vai ser dos X-Men Evolution. E aí que tem um ponto. Nós temos duas questões. O personagem do Kurt lá naquela versão, ele tem duas aparências, né? Uma que ele usa com aquele reloginho, que transforma ele ali num ser humaninho. E a outra que ele fica mais azulzinho e com o rabinho, né? Mais em evidência. Eu acho que a gente podia fazer meio que as duas, assim, ao mesmo tempo, num desenho só. O que vocês acham? Eu acho que pode ser uma boa. E você sabe como é. Depois, nós pegamos o desenho e fazemos uma correção pra ver o que tá igual e o que tá diferente. Já estamos aqui no maravilhoso Clip Studio Paint, que é o programa que eu tenho me acostumado a utilizar ultimamente por causa de tantas maravilhosas ferramentas de desenho que tem aqui, que eu não sei se a gente vai usar uma especificamente hoje. Mas, vamos lá. Senhor Noturno. Eu acho que a gente podia fazer ele, tipo... Ele podia estar, tipo, aqui, assim, ó. Fazendo uma pose. Uma pose meio assim, tipo... Tipo, abertura. Uma pose meio de noturno aqui, assim. Alguma coisa. Alguma coisa aqui, assim, mais... Mais, sabe? Mais... Aquele momento em que ele e o grosso ficam saltando pela mansão ali, Xavier. Eu acho aquele momento tão maravilhoso. Os dois poderes, assim, que eu sempre tive mais vontade de ter nos X-Men foi o poder do grosso de ser um sapo. O que isso diz sobre mim, eu não sei. E o outro era do teletransporte do Noturno, né? Que era uma coisa, assim, fenomenal. Então, ó. Talvez a mãozinha dele podia estar aqui. E aí, a carinha dele tá meio que aqui, assim, olhando pra gente. Tipo, com uma carinha meio de... Né? E aí, ele podia ter outra mãozinha dele aqui com os seus... Os seus dedinhos maneiros. E aqui, ele podia estar com o joelho bem alto aqui, assim, ó. Porque ele... Ele também... O pé dele também tem menos dedos, né? Porque eu desenhei o Noturno não faz muito tempo. Faz... Acho que ano passado eu desenhei ele. Ah... Não... Não pra um quadro do canal, mas pra uma outra coisa. Que pode ser muito bem tópico de vídeo mais pra frente. Ah... Acho que o outro pé aqui fica legal. E aí, aqui, ó. Desse outro lado, podia ter ele na sua versão mais... Mais humaninha. Mais tradicional, assim, né? A versão que a sociedade espera que ele seja. Que tá ele aqui com a sua roupinha. Ele tem, tipo, um casaquinho, né? Alguma coisinha assim. E eu vou fazer ele mexendo no relógio. Por quê? Porque a gente gosta de Ben 10 nesse canal, né? Então, ele tá aqui configurando o reloginho dele com uma aparência muito mais cotidiana. Aí, ó. Aí, ó. Nossa! Vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho isso daqui? Mas tudo bem. Ó, Aksukali. Eu vou guardar o seu comentário e lembrar dele com muito carinho. Eu acho que a gente tem um rascunho base sinceramente interessante aqui. Quem sabe? Eu acho... Não, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que é isso. Vamos tentar fazer alguma coisa em cima disso, então. Ver o que que acontece. Eu vou ter que lembrar a roupa desses dois personagens. E a gente vai colocar cor. Então, eu vou ter que lembrar a cor de tudo que tá acontecendo aqui. Não vai dar bom. De início e depois a gente vai corrigindo e vamos vendo o que que acontece, né? Então, primeira coisa que eu adoro aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de pintar os rascunhos com um tom azulado, bem claro, pra que eu possa fazer uma line art escura por cima, né? Isso vem um pouquinho dessa tradição de utilizar aqueles lápis grafite azul, né? Justamente pra que, na hora de passar numa copiadora, só a coisa que fosse feita em preto por cima, só a arte final, fosse capturada, né? E fosse mais fácil dividir os canais de cor. E também o digital também é mútil. Então, tem vários motivos do porquê. Uma camada azul, bem fina, bem fofinha, assim, é utilizada nos rascunhos de base. E seguindo essa tradição, tem um botão maravilhoso e mágico aqui no Clip Studio que já deixa tudo azul. É só apertar a desgraça aqui. É só um color, né? Um overlay de cores, assim, por cima. Mas é tão especificamente feito pra isso que me deixa muito feliz. Então, em cima disso, a gente vai conseguir agora fazer algumas coisas. Pra você que tá curioso, que pincel que eu tô usando, eu, há algum tempo atrás, subi os meus brushes dentro aqui do Clip Studio. Eu tenho alguns ajustes pra fazer nos meus pincéis. Eu vou fazer isso em breve. E vou subir essa versão dos brushes novamente lá no meu site, na aba de recursos. Porém, antes disso, eu estou descobrindo, né? Passeando por toda aquela biblioteca que tem na home do site. E eu descobri esse brush que chama D-Wapen, que é uma caneta, na verdade, que é muito legal pra fazer a finalização. E é ela que eu tô trabalhando nos Irmãos Carranca, que, por acaso, eu não consigo mexer faz alguma semana já. Desde que eu voltei a fazer vídeo, eu não consegui mexer ainda no quadrinho. Eu tenho um trabalhinho ainda pra concluir, pra encerrar. E eu tenho outras coisas que eu tô desenvolvendo, que, inclusive, eu já anunciei, que é um curso que eu estou ministrando em inglês pela primeira vez, eu vou dar aula em inglês pra uma audiência, né, de fora. Vai ser uma aventura. Eu tô animado pra isso daí. Eu deixei algumas informações lá no meu Instagram. Também me siga nas outras redes pra você não perder essas novidades, meus queridos. Então, vamos lá simbora nesse vídeo, que esse vídeo tem que continuar. Então tá, o cabelo, o cabelo do Kurt. É um cabelo dividido no meio, né? Que tem uma mecha frontal, assim, ó. Eu sei o que eu tô fazendo. Você acha que... Ah, galera, você tá inventando... Não, eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo. Confia. É algo assim, certo? E o cabelo dele aqui atrás continua esse mesmo ritmo. Só que aqui atrás ele é um cabelo um pouco mais longo, assim, né? E aí o rosto dele nos dois casos é bem parecido. Ele é um jovem pimpão, com muita energia, com olhos grandes e bonitos. Não é assim? E ele também tem um nariz razoavelmente largo. E talvez ele tenha um dentinho pontudo. Na minha versão ele tem. Eu acho que não tem nada muito estranho além disso. Eu acho. Eu acho. Vamos puxar um pescoço aqui pra ele. Um peitoral. Vamos fazer um músculo do ombro. Vamos fazer um bíceps. Vamos fazer um tríceps. Vamos puxar aqui aquele músculo que vira, que vai virando. Bota um cotovelinho aqui. Maravilha. Vamos fazer uma mãozinha aqui pra ele. Porque, se eu não me engano, o nosso querido... O querido Kurt. Ele tem... Esse é o nome dele mesmo, né? Eu tava assistindo X-Men Evolution outro dia na minha televisão da sala, porque, afinal de contas, né? Na hora do almoço, né? Hoje em dia, muita gente me assiste, né? Eu vejo vocês falando. Finalmente, o Gui postou um vídeo. Fazia dois meses que eu não almoçava, da última vez que você postou. O meu... A minha sintonia perfeita pro almoço é X-Men Evolution, né? X-Men Evolution. Dá até fome. Só de ouvir falar. Tá, então vamos fazer umas costinhas aqui pra ele aqui assim. Lince nega. E aí, vamos puxar uma coxa pra ele aqui. Uma coxa razoavelmente estilada. Estilizada? Estilada. Razoavelmente estilizada, mas nem tanto. Vamos fazer dedos pro pé dele aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Manter o profissionalismo ali. Vamos fazer a mão dele aqui pra trás também, que eu tinha pensado nisso, né? Então vamos só fazer alguma coisa mais ou menos assim. Uma coisa que eu lembrava, né? Tanto que ele tinha mesmo esse número de dedos, porque na série, eu lembro que até quando ele está com a mãozinha dele transformada, ele ainda usa os dedos dessa forma, né? Porque um dedo dele está sendo dividido em dois aqui pra fazer esse efeito do relógio, né? É só um mascaramento, né? Ele não está ganhando dedos a mais. Então faz sentido que ele não consiga multiplicar ossos desse jeito, né? Vamos trazer pra cá. Eu não sei se essas costas estão fazendo sentido, mas eu acho que pra gente vai ter que ser o suficiente no momento. O desenho de cabeça também virou um desafio de desenhar de primeira, né? Assim, eu posso fazer de cabeça, mas eu também não, né? É meio que... É de cabeça e correndo, né? Esse desafio aqui é múltiplo. E aí, o rabinho dele. Vamos agora fazer duas linhas ao mesmo tempo, né? Que seguem o mesmo ritmo e tem uma distância mais ou menos igual entre elas. Rogulinhas paralelas. É um saco, né? Vamos fazer o rabinho dele aqui. Eu acho que é algo assim. Tá legal. Uma line art meio... Meio rascunhadona, mas eu acho que pros nossos objetivos daqui tá tudo certo. A anatomia desse braço tá me dando dor de cabeça, mas eu não consigo gastar neurônios pra isso agora. Eu ainda tenho, às vezes, a impressão de que o nariz dele era mais... Mais coisadinho. Eu não sei se é o caso. Talvez o rosto dele seja um pouco mais fino, um pouco mais comprido também. Ah, as orelhas! As orelhas! Ele tem orelhas pontudas! Sim, sim! Aqui te fala que ele tem orelhas de elfo. Elfo peludo, né? Ela chama ele de elfo peludo em algum momento. É o cabelo e tudo mais... É... O uniforme. Luvas... Luvas vermelhas, né? Aqui temos luvas vermelhas. No antebraço. E botas vermelhas também. Botas que vão até que altura? Em tese, naquela roupa dos anos 90, eu sinto que é um negócio meio assim, né? A roupa dele também é pra ser meio que um colete, assim, né? Uma regata. Tem um cinto, eu acho. Eu vou fingir que ele tem uma bota mais ou menos por aqui, assim, mas que é vermelha. Então isso aqui é tudo vermelho, aqui é mais ou menos preto e azul e... Não faço ideia, não faço ideia. Tá, é meio que isso que eu lembro. A gente já põe cor. Antes da gente pôr cor nesse, vamos fazer o segundo personagem, que é ele mesmo aqui do lado. Vamos lá. Então, mesma coisinha. Vamos fazer aqui um rostinho pra ele. Vamos puxar esse nariz, que é um pouquinho curvado. Talvez eu tenha, que eu tenha... Não tenha me ajudado aqui. Ok. Vamos botar um sorriso de quem gosta de encher o saco do Wolverine. O mesmo jovial olhar. Tá ótimo, tá igual. E aqui o cabelo dele. A mesma coisa que o cabelo do Itachi, né? Itachi e o Chirro. Oh my God. E aí ele tá aqui de boas. Não sei não, galera. Não sei não. A gente começa esse programa com a confiança baixa, né? E cada traço que você vai fazendo, ela vai reduzindo. Tá parecendo o Aladdin, né? Eu fiz o Aladdin, eu acho. Ah, a gente sai ali. Vamos ver. Ele tinha uma golinha, uma golinha assim, que a roupinha dele tinha uma golinha, né? E aí ele tinha tipo uma camiseta. Essa gola era meio que assim, meio que solta. Eu tô desenhando com muito zoom, eu tô perdendo a proporção do personagem. É por isso que a gente fala pra não desenhar com tanto zoom, né? Dá tempo, dá tempo de arrumar. E aí aqui a gente vai ter aquele reloginho muito louco que o professor deu pra ele, que garante o poder de se transformar em qualquer coisa, eu acho. Meio roubado isso, né? Meio roubado. Pra pensar a tecnologia que eles não fazem bom uso. Aí, aqui, vamos botar uma mãozinha dele aqui no relógio. Alguma coisa assim. Aí, ó. Eu sinto que ele tinha tipo uma manga longa junto com isso. Tipo umas camadas nessa roupa, como se tivesse uma outra roupa por aqui. Eu não sei. Mas a mão dele, eu vou tentar fazer daquele esquema lá, que é essa ideia de que ele, apesar dele estar, né, com mãos mais, entenda-se, normais, ele ainda precisa manter os dois dedos juntos, porque, né, isso daqui não faz milagre, né? Vamos manter a roupinha dele mais ou menos aqui, assim, ó. Eu acho que aqui, ó, eu vou pegar essa roupinha dele, vou jogar pra cá. E aqui a gente vai ter a camiseta dele. E aí, se eu não me engano, ele deveria ter aqui uma calça daquelas bem grandonas, assim, compridas, né, com uma calça cargo, com um bolso. Acho que eu vou fazer assim. E aqui a gente teria o sapato dele. Vocês sabem que eu presto muita atenção no calçado de personagem, que dos X-Men, né? O calçado dos personagens dos X-Men é algo que eu tenho muita paixão. Eu não faço ideia. Eu vou botar um sapatinho, vou botar um sapatinho normal nele aqui, um all-starzinho. E torcer pra... Nossa, esse é o all-star mais feio que eu já desenhei. E aqui eu vou botar o sapato também olhando pra lá, assim. Ok. Tá uma camiseta nele aqui. Ok, ok. Assim, tô gostando. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu não tô achando ruim, não. Tô achando ruim, não. Tô achando bom, tá. Aqui, aqui. Muito bem. Eu acho que pra ficar perfeito, esse da frente tinha que ser um pouquinho menor. Tá um pouquinho mais pra cá. Eu tô errando alguma coisa óbvia e eu não sei qual é ainda, mas eu sei que eu tô errando. Eu sei que é uma coisa pouca e que vai fazer muita diferença e que eu não tô fazendo, que eu vou me arrepender mais pra frente e tal. A gente sabe como é que é, né? Você já conhece o rolê desse programa. Mas você aí, que tá vendo e lembrando de cabeça junto comigo, pra você, tá parecido? Tá funcionando ou eu tô doido? Tô errando muita coisa aqui? Diga aí pra mim nos comentários também. Junto com a sua recomendação de novo personagem. Tá. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos botar uma cor base nisso tudo aqui usando aquele truquezinho, ó. Seleciona o negócio. Cria uma canada nova. Seleciona essa camada. Vamos pegar uma cor aqui de base. Pode ser um tom de pele, mais ou menos. E... Tá preenchido. Nossa, que fácil. Vamos fazer a mesma coisa aqui pra... Opa. pra esse outro. E... Muito bem. Agora é só a gente tirar esse espacinho aqui do meio e já era. Tá bom. Tá bom, então. Como é que a gente vai fazer essas cores agora? Como queremos fazer? Pessoal, eu vou botar as cores aqui que eu tô achando que é nesse personagem e a gente volta pra fazer a nossa correção logo depois desse breve time lapse. E esse é o meu melhor chute de como fazer o noturno de X-Men Evolution de cabeça. Olha aqui. Temos as duas versões do personagem. Uma com o seu reloginho muito doido ali fazendo aqueles efeitos todos. O outro, ele tá com uma tentativa do uniforme. Eu juro pra vocês, eu não consigo lembrar de nada dessa roupa. Tinha... Tinha vermelho, tinha uns tons de preto como é pra ser, né? Eu não consigo lembrar de detalhe nenhum. Eu não consigo lembrar de nada. Eu lembro só da disposição mais ou menos assim das cores e como é que elas funcionam. O outro... Outra versão, eu também tenho muita dificuldade de lembrar das cores das roupas. Eu lembro mais ou menos de como era o vestuário em si. Mas agora, sobre as cores, tá muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que algumas dessas talvez sejam mais pro amarelo do que necessariamente pra esse verde. Eu acho que eu vou fazer essa calça um pouco mais amarelada. Vamos ver aqui. Eu pinto as duas partes dela. Eu também pensei depois, né? Que, na verdade, essa calça tem que ser também um pouco... um pouco mais comprida e mais larga, né? Porque eu acho que a moda naquele momento ali do planeta Terra, né? Tinha essas calças bem largonas assim. Então não fazia sentido, né? Ela terminar tão cedo antes do calcanhar. Então eu acho que isso aqui é mais fiel à proposta, né? Vamos então encontrar referências e ver o quão errado tá esse desenho e fazer as correções necessárias. Que vai ser... Vai ser uma aventura. Certo? Fiz a pesquisa. Fiz a pesquisa. Pera aí, ó. Deixa eu entrar na imagem. Pesquisa do Imagens. Vamos ver os resultados. Vamos ver os resultados. Ok! Ok! As luvas são amarelas! As luvas são amarelas. Ok! Ok! E a roupa... Tinha mesmo uma manga mais longa! Por que eu não fui atrás disso? Por que eu não persisti essa sensação? A gente tem que respeitar, gente. Os nossos instintos. Eu dessa vez fui livre. Eu vou pegar umas dessas referências e trazer lá pro nosso programa. Olá, pessoal! Aqui é o Guilherme do futuro. Eu esqueci de apertar gravar no meu microfone. Portanto, esse trecho que você está vendo acelerado foi a minha primeira correção desse personagem utilizando as referências que eu encontrei ali com uma resolução baixíssima. Mas algumas coisas que eu mudei de acordo com o design original. O rosto do personagem, na versão do design, ele é mais fino. Até todos os rostinhos que eu desenhei ficaram um pouco largos demais, né? Então, o rosto bem fininho, as mechas do cabelo são ainda mais separadas, né? Ainda mais divididas do que eu pensei. E ficou faltando aqueles três tufinhos de cabelo na cabeça dele, né? Os braços e pernas também são mais finos do que eu tinha pensado. E essas frustrações aí que vocês já viram, né? Que é essa do... De ver que as luvas dele não são vermelhas. E eu tive um certo drama ali também que vocês, graças a Deus, não vão ter que assistir. Que sou eu tentando fazer essa ponta triangular dele, só que ela tá sendo vista bem de frente com a câmera, então ela fica difícil de desenhar e de mostrar o que tá acontecendo, né? Eu acabei de reparar também que eu não fiz o rabo dele de novo aqui. Tem um problema sério lembrar da cauda desse personagem. Então, eu vou desenhar mais uma vez essa cauda e a gente vai passar, então, pra correção agora da outra versão dele. Infelizmente, eu perdi o áudio desse comecinho, mas vocês não perderam tanta coisa assim, porque agora que a coisa vai ficar boa, né? Uma das coisas importantes que eu já reparei, eu vou conseguir desenhar um rabo. Eu sou uma pessoa, eu sou um artista, eu trabalho com isso, eu vou conseguir desenhar uma linha curva. Não é porque, sabe? É, são um par de linha mais feio que eu já fiz na minha vida. Tá bom, o rabo tá pronto. Vamos fazer, então, a outra versão dele. Uma coisa que eu achei, né, que o nariz dele era mais anguladinho assim, mas não é o caso. Ele tem um nariz bem fino até, mas eu acho que, comparado com os outros personagens, ele até que tem o nariz um tanto quanto proeminente, né? E parte desse design dele se dá nesses risquinhos que vêm aqui em cima do nariz, que nem sempre estão representados, mas quando aparecem, eu gosto deles. Nós temos aqui um sorriso jovial. Eu vou até tentar trazer um pouquinho dessa curvinha que às vezes eles usam no X-Men Evolution, e eu acho que assim fica interessante também. Aqui, mesma coisa, né? A construção dele também, eu tô bem satisfeito com o jeito que acabou saindo. Esses olhos dele são meio, né, são meio amendoados, como diriam. Eu acho bonito, ficou bem legal. E ele tem o olho, pelo que eu tô vendo com essas imagens de resolução, nada muito boas, né? Que ele tem um zoinho bem pretinho mesmo assim, pra fazer isso daqui. Ele tá precisando de um pouco de testa aqui nesse meu desenho, eu acabei fazendo ele bem pouco destestado. E você pode ver que essas mechas aqui do cabelo são bem delimitadas mesmo. Talvez um pouco mais angulosas em cima, né? O triângulo delas aqui é mais evidente. Então, algo mais assim. E aí, segue aqui o cucuruto dele aqui pra trás. E aqui, ó. Aqui tem uma referência ali que é maravilhosa. A gente vê que tem um rolê assim acontecendo. E aí, a gente tem esse mulletzinho dele, que é um mullet bem grande, comparado com o que eu fiz aqui anteriormente, né? Ele tem um... Aqui, acho que faz até sentido ele aparecer desse outro lado da cabeça também, pra fechar esse design. E os três fiapinhos de cebolinha que ele tem aqui atrás da cabeça. Maravilha. Olha que diferença. Que diferença a sutileza dos detalhes que fazem, né? Todos esses... Os personagens parecerem de fato com eles mesmos. Vamos trazer o ombro dele aqui pra frente e fazer os detalhes dessa camisa que, veja bem, tem uma manguinha, né? Com uma dobra diferente e, de fato... Ai, ai, a manga longa que estava aqui o tempo todo. Só eu não vi. E, pelo jeito, o relógio dele fica na outra mão. Não! 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 O relógio não fica na mão... Nessa mão fica na outra. Nossa! Puta esgrila, meu! É... Que desgraça! Que desgraça! Eu não sei o que eu vou fazer com isso ainda. Essa roupinha dele aqui é muito mais comprida, né? Ela vai muito mais aqui atrás. Deixa eu redesenhá-la aqui também, ó. Um negócio mais ou menos assim. Por algum motivo parece que ela tem um cortinho. Eu não sei se isso é coisa... Se é a roupa dele que é assim só ou se essas roupas têm isso ou não. Eu não faço ideia. Mas isso daí está acontecendo. Eu também estou tentando entender se isso que está aqui para fora da calça dele é a cueca dele. Eu estou achando que é. Eu estou achando que é. E a calça, eu acho que ficou muito legal também. Acho que eu acertei bastante. É uma calça bem comprida, bem cheia de dobras, assim. Ela começa bem fina e acaba ficando bem larga embaixo, né? Alguém diria que isso daqui é algo parecido com uma calça de shopping, né? Eu diria que também é o caso. Então a gente tem aqui algumas dobrinhas, alguma coisa assim. E o sapato dele, eles realmente economizaram muito nesse calçado. O sapato dele é só um shape de sapato ali, mas tem uma marquinha aqui. Muito bem. Vamos lá, Guilherme. Você já fez tanta coisa mais difícil. Você só vai trocar um relógio de mão. O que é só trocar um relógio de mão? Não é nada. Isso não é nada para você, Guilherme. Você vai fazer a mão dele aqui para cá, desse jeito. Olha aí, Guilherme. Olha aí. Certo? Certo. Aí a outra mão vai vir aqui assim, ó. Certo? Certo. Tá tudo certo. Eu não tô com raiva, não. Eu não tô bem. Eu tô bem. Nossa, parece que eu esqueci como é que desenha pulso. Uma vida inteira, meus queridos, de treino. Jogada no ralo. Por quê? Porque o emocional do artista vale de muito. Nossa, tá feio. Tá feio. Tá muito feio esse braço, cara. Ok, ok, ok. Só deixa eu aumentar o tamanho dessa mão aqui, vamos ver. Vamos ver se assim eu me satisfaço. Eu troquei a mão de lado, hein, para vocês não ouvirem falar no comentário depois. Poxa, Guilherme, achei muito bom, mas você não ter trocado a mão de lado foi um ato de grande covardia. Eu teria que concordar. Seria realmente um ato de derrota. Uma derrota muito grande. Vamos colocar a orelha dele ali e o novo rascunho tá pronto. Olha aí, olha aí. Ok, agora vamos botar só uma base nisso para a gente enxergar melhor o que está acontecendo aqui. E temos o rascunho ajeitado agora de acordo com as proporções mais fiéis do personagem. Ficou faltando aqui nesse calçado uma linha aqui, uma linhazinha. Vamos lá. Nessa parte aqui assim. Ok, ok. A mão tá certa, o relógio tá do lado certo, a gola tá certa, a roupa tá mais comprida, a calça tá mais larga, o negócio tá mais fino, a coxa tá mais fina. O negócio... Eu acho que tá tudo aqui. Eu acho que tá tudo aqui. Agora sim! Eu vou botar umas cores finais e a gente compara o antes e depois definitivo desse desenhando de cabeça aqui que me deixaram... Tem episódio que é frustrante. Ter que redesenhar aqueles braços ali em cima. Não era pra eu ter ficado tão chateado, mas eu fiquei. Eu fiquei, porque eu tava muito orgulhoso daquelas mãos. Bom, tá aí pra gente aprender o artista não pode ter apego em mão de boneco, certo? Já volto. Agora sim, pessoal! A luz já sumiu aqui do meu dia. Eu gravei esse vídeo no final da tarde e o sol já se foi. Poderíamos dizer que estamos agora em um ambiente noturno? Então, pessoal, aqui está a versão finalizada, coloridinha, bonitinha, desses nossos personagens. Eu lembrei de pintar o rabo dessa vez. E você? Você lembra de pintar o rabo? Eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhoso, eu me diverti demais fazendo esse personagem, eu gosto tanto dele. É muito legal perceber quais são as coisinhas que fazem ele ser tão ele, né? Esses listrinhas em cima do nariz, o nariz um pouco mais pontudo, a gente ter, né, esse rosto bem fininho nesse estilo aqui, e também, inclusive, todos os detalhes do cabelo, né, do tamanho, do comprimento aqui do mulletzinho dele, do jeito que essas madeixas frontais são feitas. Tudo isso complementa aqui maravilhosamente bem esse personagem. Mas ficou faltando só uma coisa! Ele tinha uma lista de um cor bege horroroso na gola da manga dele aqui, que ficou faltando, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem esse tom esquisito aqui. E dessa vez, meus queridos, eu nem me preocupei em acertar os tons das coisas, não. A gente só foi fazendo mesmo, ó. Deixa eu só fazer aqui, assim, ó. Pum! Tá aí! Agora, agora tá concluído. Eu sempre esqueço alguma coisa. Com certeza eu esqueci algo que eu não sei o que é. Me diga aí, né, nos comentários. Agora vamos ver o antes e depois. Eu vou ligar o antes aqui, ó. Você já consegue ver que o antes tá aqui embaixo, ó. O antes já tá aqui. E eu vou desligar o novo e a gente repara na diferença, certo? Vamos ver a diferença. Parece de outro... Parece... Parece uma outra coisa. Parece que veio de outro lugar. Vamos deixar ele aqui. E esse outro do lado tá aqui, ó. O nosso antes e depois. Olha só, hein. Os tons, né? Os tons estão todos errados. Não dá esquerda. Mas acho que a sensação geral tá por ali, né, pessoal? Então fica aí, de novo, aquele recado de que você sabe, né? A gente precisa dos fundamentos do desenho pra conseguir chegar até esse ponto aqui. Mas é só trabalhando com referências, com atenção, prestando, né, realmente, assim, muita atenção nos detalhes que a gente consegue reproduzir. Aquele estilo específico, os detalhes de um personagem. Isso daqui é uma coisa e a outra coisa é outra. Mas você pode ver o quão longe você já chega se você tiver alguns fundamentos de desenho no lugar ali, né? Então, se você quiser estudar comigo, aprender outras coisas, dá uma olhadinha lá no site brushrush.com.br que tem 5% de desconto lá dentro do meu baú pra você comprar qualquer um dos cursos de desenho aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever aqui, me seguir nas outras redes sociais e também de deixar, novamente, eu já falei isso algumas vezes nesse vídeo, deixar a sua sugestão de personagem aqui para o próximo vídeo, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença aqui de vocês. A gente se vê, então, na próxima. Muito obrigado, valeu e... Falou! 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 Falou!